Galifonseca Vem pião que eu tô querendo, tô querendo movimento Se provar tu vai gostar, é capaz de tu viciar Na galega, na pegada, da peoa, na roçada Na galega, na pegada, da peoa, vim na roçada Ele se apaixonou por mim sim, eu tenho certeza absoluta E você, tá apaixonada por ele? Mais, transformada de apaixonada Tu se apaixonou por mim sim, tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse pião, tá, mó macetada Tu se apaixonou por mim sim, tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse pião, tá, mó macetada Avisa a caloura do forró chegou Eu terminei pelo kawaii pra ficar só com você A princesa de chapéu, agora você vai ter Vem pião que eu tô querendo, tô querendo o movimento Se provar tu vai gostar, é capaz de tu viciar Na galega, na pegada, da peoa, na roçada Na galega, na peoa, na peoa, na roçada Tu se apaixonou por mim sim, tenho certeza E você, tá apaixonada por ele? E mais, transformada de apaixonada Tu se apaixonou por mim sim, tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse pião, tá, mó macetada Tu se apaixonou por mim sim, tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse pião, tá, mó macetada Calico seca Calico seca Calico seca Calico seca Calico seca Calico seca